Música Cuida da sua saúde, emagreça sem fazer loucura gente Porque cirurgia plástica é a última opção Clique no link e saiba muito mais Música Como é que o açúcar é tão venenoso? Como é que o açúcar é um veneno total? Primeiro, eu era químico antes de ser médico Primeiro processo de refinar, de industrializar o açúcar Em pequenas quantidades e usa até elementos, dependendo da companhia Usa até elementos que usava em campos de concentração gente Cianide por exemplo Imagina Mas não é isso que me preocupa O que me preocupa é o que é como o açúcar funciona Fisiologia do açúcar, ok? Então, não existe natureza açúcar industrializado Você come aquele bombom Ou você come aquele bolo O seu açúcar que devia estar lá para os 60, 80 Ele vai para 250 Agora você vai desmaiar Seu cérebro não aguenta tanto a glucose Então o seu cérebro vai loucamente expelir insulina Mas o corpo no pânico expelha demais E o seu açúcar despenca de 250 Ele cai até 50 Agora você vai desmaiar de novo Por outra razão Por baixo glucose O corpo no mesmo pânico Ele cria glucogênio Nossa Desculpa, glucagon É um hormônio que aumenta o seu açúcar Como? Sente fome Então você come o próximo bombom E daí o próximo bombom Você já notou que você nunca abusou a pera? Mas você sempre abusou os bombons? Então o açúcar vai e baixa, vai e baixa O que acontece? Você perde a sensibilidade à insulina Pô Você É como eu dar um tapa na sua cara Você vai chorar Vai ficar Surpresa, né? Você vai ficar irritada Mas se eu te desse um tapa na sua cara Cada hora por 10 anos Você nem ia notar mais Mesma coisa Primeiro você Maltratou o pâncreas As células Langerhans cells Células do seu pâncreas Eles cansaram de criar a insulina Já Tá ferrado E a pouca insulina que eles criam A célula não responde mais Ela não queima o açúcar mais Chega a insulina A célula não queima o açúcar Então Resumindo Aquela gordinha que você vê no evento Ela tá comendo uma salada Você pensa Ela tá fingindo Ela vai chegar em casa Vai comer todos os bolos Dentro da geladeira Não Ela realmente está seguindo Aquela dieta feroz Ela não tá perdendo peso E nunca vai perder peso Por quê? Ô meu Deus Ela perdeu A sensibilidade à insulina Ferrou Agora não tem dieta Não existe dieta Que ela vai perder peso Ferrou Ferrou Gente Facilmente Devolvemos a sensibilidade à insulina Você caminhar Uma milha Dois quilômetros Todas as noites Depois da janta Pra sempre Sem desculpa O filho já tá na cama Antes de ir pra cama Já jantou Caminhar em volta Do quarteirão Todas as noites Na hora Já devolve 24 horas A sensibilidade à insulina Ok? E a dieta palio Simples dieta palio Se não existe Na floresta do Amazonas Não compre Você entra na loja lá Digamos pão de açúcar Muito bom Você vê O cereal Tem sucrilho no Amazonas? Não tem Tem queijo no Amazonas? Não tem Tem sal no Amazonas? Não tem Se não existe no Amazonas Não coma É super fácil pra eu fazer compras Eu só faço as paredes Todas as frutas Ovos As carnes Eu pego aveia e o mel Leite de aveia Tchau, tchau Ok, gente? Então Mas se você não me ouvir, gente Esse pra cima e pra baixo do açúcar Ele vai causar todo o síndrome X Que são as doenças modernas Você vai ficar totalmente impotente Se você é menino Você vai perder totalmente o libido Você vai ficar hipertensa Problemas do coração Artrite feroz Triste Esse açúcar Comidas industrializadas Deixam você muito triste Muito triste Então vamos cuidar do nosso Brasil Vamos se afastar Das coisas industrializadas Especialmente com açúcar branco Até a próxima vez Dr. Ray O rei da saúde E aí O rei da saúde E aí O rei da saúde